Amor não serve nem pra chá Se cê não quiser nada sério Eu espero que não se arrependa De me devolver pra rua Não tem meio tempo Eu não sou bagunça Ou ama pra porra ou porra nenhuma Se não quer nada sério Arroz e não se acostumou Tô voltando pros odeios Gravidão no interior Já que todo dia cê é uma pessoa Já que cê tem várias personalidades Seu narcisista, seu covarde Aí tá eu bebendo Aí tá eu lembrando Pé pinga na mão e o olho pingando Dançando e chorando, chorando Achei que ia durar pra sempre Tô triste com medo a se o desse Escuta aí o barulho do foguete Escuta o barulho do foguete Aí liberta